Liga as bandidas desse lado aí meu mano que eu tô colando e chegando com a droga pra te loucurar E desse jeito mal respeito, mas se vem mostrando os pito pros maloca tá ligado, nós vai amassar Limão amarra, cordão no peito, cada um colocou efeito nesse pack pra você fumar Já ligou, caiu, pepa, achei, então grita que é salseiro e avisa que a festinha vai ser esculacho Ela diz que gosta de aventura, tá com os cara que manda nas ruas Convoca as bandidas pro salseiro, sabe que o couro come daquele jeito Festa do igão até mais tarde, os menores só fumam assando as Ela pousa na grife do meu peito, quer, quer sentar pros moleque de gueto Tô colecionando tudo aquilo que eu tinha vontade, que na vida não tinha necessidade De vários modelos e várias cores, de todos gostos e variedade Tenta me deter e não pare, ela tá fumando mó vibe, sabe que nóis é destaque Vou na pica da mó chave, lá com a chinoporte no pequeno vac Single mount, flaco destilado que nóis toma, re nesse saulo pra nóis é pouco Maloca instruído de vivência, eu tô mantendo a consciência Bebê, tenta me fazer de bobo Não culpa que tu com canalha, bigodagem vem fora da curva Nós é o papo reto, manda chuva, opinião, cada um com a sua Pega sua visão que ela tá turva De card infinite, personality, black, chic Garrafa dourada e meu bolso desafio o limite De card infinite, personality, black, chic Garrafa dourada e meu bolso desafio o limite A mentora noturna, dose de loucura Doite cabulosa pro bonde roncar Mina fiel, hoje eu dei fuga, mina chata só perturbar Tô na rua de nagu, chamacha no jaguar Eu recebi uma ligação, encalmando o endereço Que vai ter rave de ladrão, então parte o salseiro Chama aquela do cabelão pro cara de modelo Que senta muito e tem tesão no jeito maloqueiro Vigulado no traste, o bobo é o prate A corda nervosa, 18 quilates Vigulado no traste, o bobo é o prate A corda nervosa, 18 quilates Ela diz que gosta de aventura Tá com os cara que manda nas ruas Convoca as bandidas pro salseiro Sabe que o couro come daquele jeito Festa do rigão até mais tarde Os menores só fumaçando óis Ela pousa na grife do meu peito Yeah, quer aceitar pros moleque de gueto Morena, me diz que você viu em mim Problema, já bebeu mais de oitinho Esca, tá na cama violenta Bandida, fogata, tá de sorrisinho Nós fica de mala, vai pra lá e pra cá Fumando um bem de frente pro mar Lembra que eu falei que nós ia ricar E hoje nós que tá cavelar Fico cara de safada Tarada levada Bandida malcriada Hoje me pede tapa Uma bolsa da prada Uma viagem pra barça Jantar, a luz de belas Princesa, vem cá A cama bagunçada Tu tá esgotada Mas me pede tapa Até de faltar Vem na cavalgada Acende uma baga Fuma e relaxa Pra você gozar E não me testa Várias do meu lado Rosa e body heavy festa Ela só quer tá com nós Porque sabe que é um banco Hotel no chute o melhor Quer tá com o savelado Quer viver com o seu menor E elas perguntam Como que eu estourei a boa Carro casa pra coroa Os parceiros vi tudo vencer Na melhor hora do foco Seu trompo voa Calejando na garoa Em menos de um ano fiz chover E avisar as pervertidas Que hoje eu tô presente Tô buscando pátio pra regente Toma cuidado com a bebida Pra não sujar o banco creme Da nova na vó nada BEM Pesado, louco, só quero viver Vira no jogo, só quero vencer De boa, até no vucu-vucu Festa do rigão, só parte louco e vagabundo Pesado, louco, só quero viver Vira no jogo, só quero vencer De boa, até no vucu-vucu Festa do rigão, só parte louco e vagabundo Não gruda que cena é esclete Meio truta, essa ideia pra podcast é cachuca Encoste que é mec-mec Loucura na rua tem com os moleque Salceiro, de bandido e maloqueiro Onde o couro come, quem não corre sai do meio corre Que alá, vão ter tá revoada dos parceiros Alá, vão ter tá revoada dos parceiros Tropa no palá, tô todo interessado querendo as bandida Fiz termida na rá, com a água batistada, batida as bandida Louco, nós tava de podre, ficamos mais loucos quando chegou a pinga Ai, que anima Mano, os cara me deu um salvão Pacou lá no bairro, não chegou lá Trobeu igual, com as primas dele balão Se eu contar os detalhes da treta ladrão Festinha na favela Com as beat as mais perversas Que rebola, dança e me quebra Deixa uma louca sem perna Ela diz que gosta de aventura Tá com os cara que manda nas ruas Convoca as bandida pro salceiro Sabe que o couro come daquele jeito Festa do igão até mais tarde Os menores só fumam assando o ice Ela pousa na grife do meu peito Quer aceitar pros moleque de gueto E quem funk insano, jogador cara Elas querem o braço Só lançamento avaliado em milhões Então lança, pedra Elas querem o braço Tip a shit Queoty Que Tchau, tchau